Tragédia na BR-317. Mulher é esmagada por caminhão. Eu quero as fotografias porque as fotos, essas fotos que vamos mostrar agora, são do site Alto Acre. Site Alto Acre, lá do Alexandre. O acidente aconteceu por volta das 21 horas e 30 minutos da noite de ontem. O trecho em questão já foi palco de várias tragédias. Marinês Pereira da Silva, uma mulher de 38 anos, estava indo para casa na comunidade Bela Flor, localizada no quilômetro 9 da BR-317, no município de Epsa Solândia. Segundo foi apurado pela PM, um táxi teria atropelado a vítima. Com impacto, a mulher foi lançada para o meio da estrada. Foi quando um caminhão que vinha em sentido contrário passou por cima da vítima. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Um caminhoneiro fugiu do local do acidente. Mas o acidente registrado em Epsa Solândia, logo na entrada da cidade, logo na entrada da cidade, o táxi teria atropelado a mulher. A mulher, o corpo foi para o meio da estrada e um caminhão que vinha em sentido contrário findou por esmagar a mulher, por passar em cima do corpo.